Quem sou eu? Pra que a estrela da manhã Ilumine o caminho deste puro coração Não apenas por quem sou Mas porque tu és fiel Nem por tudo que eu faça Mas por tudo que tu és Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como outro amor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou tu Eu sou teu Quem é você? Quem sou eu? Pra ser visto com amor Mesmo em meio ao pecado Tu me fazes levantar Quem sou eu? Pega a voz que acalma E acaba pra comentar Que se faz dentro de mim Não apenas por quem sou Mas porque tu és fiel Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como um vento passageiro Que aparece e vai embora E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo E dizeram quem eu sou E dizeram quem eu sou Eu sou teu 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 Eu sou teu